Música Olá, muito bom dia! É feirão de aniversário do Shopping Tomalvo de Pernambuco e como você já sabe, está bombando! São ofertas sensacionais e, claro, preços exclusivos para você que está sempre assistindo o nosso programa todos os sábados, né? TV Shopping Tomalvo de Pernambuco. Hoje as ofertas estão sensacionais. Mas antes de a gente começar, te dar um bom dia bem especial para a minha amiga Andréa Travassos. Bom dia, ideia! Olá, muito bom dia, Valesca Andrade! Bom dia para você que está em casa e vai conhecer o seu carro novo, e testar aqui onde estou na pista de test-driving que só o Shopping do Automóvel de Pernambuco tem. E você sabe, no feirão de aniversário do Shopping do Automóvel de Pernambuco você vai comprar o seu carro novo com condições incríveis e ainda pode ganhar até 5 mil reais em dinheiro. Gostou? Roda o VT! Música Agora você não tem desculpa para deixar de comprar ou trocar de carro. Feirão de aniversário do Shopping do Automóvel. Taxas a partir de 0,99, mais de 1.500 veículos em oferta e até 5 mil reais em dinheiro. Sem falar que são 49 lojas, estacionamento grátis, pista para test-drive e muito mais. Feirão de aniversário do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Vem pra cá! Aproveite! Música O Shopping do Automóvel tem duas unidades. Uma em Olinda, ao lado do Centro de Convenções e a outra na Imbiribeira, pertinho de Geraldão. São 49 lojas, estacionamento grátis, pista para test-drive, além de restaurante, espaço kids, financeiras e muito mais. Tudo pra você sair de carro novo. Vem logo! Vem para o lugar de comprar carro. Viu aí? Pois é, o Shopping do Automóvel de Pernambuco é o lugar certo para você vir comprar o seu carro novo, pois oferece segurança, conforto, credibilidade e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito este feirão, viu? Eu estou aqui na loja Vem Multimarcas e tenho uma oferta exclusiva para você que está procurando um super sedã. Está aí na sua tela. É um C4 Palace 2.0 GLX. O ano deste carro é 2011. Ele é automático, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS, rodas de liga leve e também tem sensor de estacionamento. O preço do carro para você hoje? R$ 27.990, isso mesmo. R$ 27.990, vem correndo aproveitar, aproveita o nosso feirão, taxas a partir de R$ 0,99 e está todo mundo aqui só esperando por você. Anota o telefone da loja Vem Multimarcas 21-37-0001 e o telefone do Diogo, que é o dono da loja, está aí na sua tela, porque você sabe que aqui no Shopping você fala com o dono, pode chegar. Cheguei na loja JMW Multimarcas, que fica aqui em Olinda, ao lado do Centro de Convenções, é a loja número 2 e tem uma oferta bem especial para você. E olha, sabe que aqui no Shopping você fala com o dono, carimba, põe na tela, o William já está aqui ao meu lado. Oi, William, tudo bom? Tudo bom, Valesca? Estamos aqui com uma oferta imperdível para você que está em casa. Estamos aqui com o iCross Tendence 1.6 automático 2015 com apenas 25 mil quilômetros, é isso mesmo, 25 mil quilômetros. Esse carro está na promoção de R$ 49.990 e eu estou baixando agora para R$ 47.990. R$ 47.990. Pois é, o carro é completo, viu? Ele tem ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS e também tem sensor de estacionamento. De R$ 49.990, o William baixou para R$ 47.990. É o nosso feirão bombando, taxas a partir de R$ 0,99, você não pode perder tempo de jeito nenhum. Telefone de contato. Telefone de contato da JMW é o 2137-0002 e tem o meu pessoal, que é o 9838-0234, que também é um WhatsApp. Estou aguardando você ligar. Pois é, chega para cá que ele está te esperando. A Pernambuco Alto separou uma oferta bem especial para você que quer comprar o seu carro novo neste sábado. Pois é, não perde tempo não, ele já está chegando ali na sua tela e você anota tudo direitinho. Preste atenção. É um Ideia Adventure Dualogic 1.8. O ano deste carro é 2013, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS. Também tem sensor de estacionamento, rodas de liga leve e farol de neblina. Gostou do carro? O preço você vai amar. R$ 35.990, isso mesmo. R$ 35.990, esse carro está aqui na Pernambuco Alto, na Unidade Norte, que fica em Olinda, ao lado do Centro de Convenções. Anota agora o telefone 2137-0003 e o telefone do Humberto, que é o dono da loja, vai aparecer aí na sua tela. Você vem para cá, negocia da melhor forma possível, faz um test drive e aproveita o nosso feirão. Perde tempo não, está todo mundo aqui só esperando por você. Vou apresentar agora uma oferta de alto nível da sua loja de alto nível, AutoMix Veículos, que está aqui em Olinda esperando por você. Uma oferta bem legal. Está aí na sua tela, que é um Gol Geração 4, o ano é 2010, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas e alarme. O preço do carro? R$ 19.990, isso mesmo, R$ 19.990. Ideal, de repente, se você está querendo comprar o seu primeiro carro, é uma boa opção. Chega aqui, faz um test drive, conversa com o dono, negocia da melhor forma e não esquece de aproveitar o nosso feirão de aniversário com taxas a partir de R$ 0,99, viu? E você ainda pode ganhar até R$ 5.000, isso é bom, né? Só aqui no Shopping Automóvel de Pernambuco. Anota aí o telefone rapidinho, 21-37-0004. E o telefone do Rodrigo, que é o dono da loja, está aí na sua tela. Venha para cá, que a gente está aqui esperando por você. A loja R1 Automóveis e a loja número 5, que fica aqui em Olinda, ao lado do Centro de Convenções. E é lógico que tem uma oferta muito especial para você que está querendo comprar o seu carro novo neste sábado. Então, está aí, já na sua tela, é um Punto Attractive 1.4, o ano é 2015, com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS e também tem rodas de liga leve. Valesca, o carro é show de bola. Você vai amar o preço, preste atenção, viu? R$ 37.990, tá aí na sua tela, né? Vou repetir, R$ 37.990 só aqui no Shopping Automóvel de Pernambuco, porque só aqui você vai encontrar sempre segurança, conforto e variedade. Pois é, gostou do carro? Anota direitinho, vem aqui, conversa com o dono, faz um test drive e olha, já manda uma mensagem, viu? Anota aí o telefone, 21-37-0005, o telefone do Eduardo, que é o dono da loja, tá aí também na sua tela, viu? Agora, a Luciana tem um recado bem especial para você. Fala daí, Lu! Opa, deixa eu dar uma paradinha aí nas nossas ofertas para te dar uma super dica. O Shopping Automóvel de Pernambuco está interessado em comprar o seu carro. Nós compramos o seu carro e pagamos à vista, viu? Então, vem em uma de nossas unidades e faça um grande negócio. Não perde tempo, vem pra cá. Viu o recadinho da Luciana? Então, não perde tempo, vem correndo aproveitar as condições incríveis que só o Shopping Automóvel de Pernambuco tem pra você. Vou apresentar uma grande oferta, uma oferta incrível aqui da Servi Shopping. Coloca as imagens aí na telinha pra você conhecer um pouco mais esse carro. A gente vai de Clio Campos 2009, com ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, alarme e som. Tudo isso pra você por apenas 15.990. É isso mesmo, 15.990. Anota o telefone aqui da Servi Shopping, que é muito fácil, é o 3202-0008. E o telefone do Paulo tá aí na sua telinha pra você ligar agora e tirar todas as suas dúvidas. O Shopping Automóvel de Pernambuco faz tudo pra você sair hoje mesmo de carro novo. E olha só, gente, mais de 1.500 ofertas e 100 modelos diferentes. Agora eu vou apresentar a oferta selecionada aqui da WN Veículos. Você quer conhecer esse carro? Um carro bonito, diferenciado. A gente vai de estrada de Venture Locker. Motor 1.8, motozão 2012, cabine dupla. E esse carro, ele é completo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, airbag, freios ABS. Tudo isso pra você por 35.990. E lembrando, hein, você ainda pode ganhar até 5 mil reais em dinheiro. É isso mesmo, é o grande feirão de aniversário do Shopping Automóvel de Pernambuco. Anota o telefone da WN Veículos, que é o 3202-0009. Muito fácil, anotou. E o telefone de Napinho está aí na sua telinha também, pra você tirar todas as suas dúvidas, passar aquele WhatsApp, marca aquele test drive em especial e vem levar esse carrão pra sua garagem. Sena Auto Shopping tem uma grande variedade pra você aproveitar as ofertas aqui do feirão de aniversário do Shopping Automóvel de Pernambuco, no seu belíssimo showroom. Olha só, e lembrando que fica aqui no Shopping Automóvel de Pernambuco Sul, muito fácil, próximo ao Geraldão e coladinho com a Tupan. Mas eu vou apresentar hoje uma oferta diferenciada. É um carro esportivo e urbano pra você nessa cor maravilhosa. Vamos conhecer um pouco mais esse carro. A gente vai de Crossfox, motor 1.6, 2015, super completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS, faróis de neblina e rodas de liga leve. Gostou desse carro? Muito luxo e muito conforto por apenas R$ 54.990. Você que tá em casa, anota o telefone e liga hoje mesmo, agora, no 3202-0010. 3202-0010. Feirão de aniversário do Shopping Automóvel de Pernambuco, a São Paulo Veículos traz grandes ofertas pra você comprar o seu carro novo. E presta bem atenção, você ainda pode ganhar até R$ 5.000,00 em dinheiro. É isso mesmo, R$ 5.000,00 em dinheiro. Já pensou você sair de carro novo e com dinheiro no bolso? E hoje tem uma promoção maravilhosa pra você. A gente vai de Crossfox, motor 1.6, 2012, esse carro completo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS e rodas de liga leve. Tudo isso por apenas R$ 34.990. É um super carrão e o telefone é muito fácil, é o 3202-0011. Pra você ligar agora, mas aqui na São Paulo Veículos, você fala com o dono, liga agora aí no telefone do Leandro, que tá aqui na sua telinha, anota direitinho, tira todas as suas dúvidas e vem fazer aquele test-driving. Antes de mostrar pra você a nossa próxima oferta, eu quero falar do nosso site, fazer um convite pra você ir lá, fazer uma visita, lugardecompracarro.com.br. Lá você vai encontrar mais de 1.500 ofertas. E olha só, todas as nossas promoções e o feirão de aniversário do Shopping do Automóvel de Pernambuco, que você pode concorrer e ganhar até R$ 5.000,00 em dinheiro. Vai lá, acessa e fica ligadinho em tudo o que está acontecendo. A partir de agora eu vou apresentar pra você uma oferta incrível, maravilhosa. Um carro com motozão 1.6 aqui da Recife Car Multimarcas. A gente vai de Fox Motor 1.6 2012. Esse carro é um Fox Prime com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarmes, som, airbag, freios ABS, rodas de liga leve. Gente, é muito luxo e muito conforto. E o precinho, precinho de feirão, R$ 31.990. É isso mesmo, gente. Aproveita e liga agora no telefone aqui da Recife Car Multimarcas, que é o 3202-0012. E o telefone do Felipe está aqui na sua telinha, porque aqui na Recife Car Multimarcas, você fala com o dono. E o feirão do Shopping do Automóvel de Pernambuco está bombando. São taxas de 0,99 e mais de 1.500 veículos em oferta. Além de uma variedade com mais de 100 modelos diferentes. E o melhor, hein? Até R$ 5.000 em dinheiro pra você. É, aproveita. Não perde tempo, não. E o nosso feirão bombando, né? Você vai perder. Não pode de jeito nenhum. Vem correndo aproveitar, porque, olha, taxas a partir de 0,99, você ainda pode ganhar até R$ 5.000 em dinheiro. Isso é bom demais, gente. Só aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco. Sem contar que variedade não falta de jeito nenhum, viu? São mais de 1.500 ofertas só esperando por você. E tá chegando mais uma. Agora aqui, ó, na loja Plaza Veículos. Já tá na sua tela, que é um HB20 Comfort Plus 1.6. O ano é 2014, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag e freios ABS. O preço do carro, muito bom. R$ 35.990. Isso mesmo, R$ 35.990. Perde tempo, não. E anota agora o telefone da loja Plaza Veículos. 2137-0006. Gostou? Ele tá aqui esperando por você. Venha pra cá. Vou te apresentar um carro agora com motorização 1.4. Um super sedã. Sabe que carro é esse? Tá aqui, ó, na Almeida Multimarcas. Na sua tela é um Prisma LT 1.4. O ano deste carro é 2013. Este carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, farol de neblina, bancos em couro. Gostou do carro? Vai gostar ainda mais do preço. R$ 34.990. Tá aí na sua tela já. R$ 34.990. Lembrando que você pode dar o seu carro como entrada, taxas a partir de 099. Você vem aqui, negocia com o dono, faz um test drive e leva o seu carro na hora. Anota agora o telefone da loja Almeida Multimarcas, 2137-0007. E o telefone do Luciano, o dono da loja, tá na sua tela. Você já pode conversar com ele. Ele tá aqui esperando por você. E aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco, você fala com o dono. Carimba, põe na tela. Carlinhos já está aqui. Loja Manchete, que também tem uma oferta bem especial pra você. Oi, Carlinhos. Oi, Val. Feirão de ofertas é aqui no Shopping do Automóvel Norte, aqui na Manchete. Separamos pra você um lindo HB20 2015, Comfort Plus, completíssimo. Esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, som de fábrica, chave canivete. Um carro sensacional esperando por vocês. Muito bem. Quem adorou já o carro, quer saber o preço. O preço da tabela desse carro tá custando R$ 36,990. A gente vai fazer esse carro, queima total, por apenas R$ 34,990. Isso mesmo, R$ 34,990. Venha-se embora, cara, no Shopping do Automóvel de Pernambuco Norte. Pois é, perde tempo não. O telefone é super importante. Qual o telefone, Carlinhos? O telefone da Manchete é o 2137-0008, então pode ligar pro meu celular. É o WhatsApp também. É o 99874-2221. Estamos te esperando por vocês aqui, no Shopping do Automóvel Norte de Pernambuco. Pois é, perde tempo não. Vem pra cá. Aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco, sempre tem uma oferta ideal para você. Que cabe aí no seu bolso, super importante. Então vem correndo aproveitar, principalmente no nosso feirão de aniversário. Tô aqui na loja Rota 66 Veículos. Separou este carro que já está aí na sua tela, que é um Palio e Candy Adventure 1.8. O ano deste carro é 2013. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas e alarme. Preço do carro hoje, R$ 35.990. Está na sua tela, mas eu vou repetir, viu? R$ 35.990. Se você gostou, vem correndo pra cá, negocia, conversa com o dono, faz um test drive, leve o seu carro na hora. Anota aí o telefone da loja Rota 66 Veículos, 2137-0009. E o telefone do Daniel, que é o dono da loja, está aparecendo aí também, viu? O lugar de comprar carro é aqui, Shopping do Automóvel de Pernambuco. Nem adianta procurar em outro lugar. Pode chegar. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Que tal você levar esse lindo carro para a sua garagem hoje? Pois é, você pode fazer isso rapidinho, viu? Então deixa eu te apresentar essa oferta que está aqui na loja Carrilho Veículos, que é um Uno Vivace 2014 com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, airbag e freios ABS. Aí você já está gostando do carro, já está paquerando com ele, quer saber logo o preço. R$ 27.990. Está na sua tela, mas eu sempre falo. R$ 27.990 não perde tempo. É uma ótima oportunidade para você comprar o seu carro novo. Anota aí o telefone da loja Carrilho Veículos, 2137-0010. E o telefone do César, que é o dono da loja, está aí para aparecer na sua tela. Já está aí aparecendo. Agora, olha, vem correndo, porque hoje está todo mundo esperando por você e você pode comprar esse carro agora, viu? E olha, antes da nossa próxima oferta, Luciana tem uma super dica para você que está pensando em trocar de carro. E deixa eu dar uma pequena paradinha nas ofertas de hoje, para uma oportunidade para você. A parcela do seu carro está pesada? Ou você está precisando de dinheiro extra, hein? Então saiba, olha, que aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco nós temos troco na troca, é isso mesmo. Você troca o seu carro, diminui a parcela e ainda pode levantar um dinheiro extra. Então vem uma de nossas unidades. Luciana deu um recadinho, mas eu vou reforçar. Olha só, aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco, você encontra o troco na troca. Você troca o seu carro, diminui aquela parcela que está alta para você e ainda pode sair com dinheiro no bolso. É isso mesmo, então não perde tempo e vem em uma das nossas unidades fazer o melhor negócio sempre. E a partir de agora eu vou apresentar uma oferta espetacular aqui da Senauto Automóveis, a loja de número 13 do Shopping do Automóvel de Pernambuco Sul. Localizou muito fácil porque fica próximo ao Geraldão e olha só, coladinho com a Tupan. A gente vai de cá mais. Esse carro motor 1.5 2015, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, farol de neblina, airbag, freios ABS e o melhor, dois anos de garantia. É super novo e ele pode estar hoje mesmo na sua garagem por apenas R$ 42.990. Anota o telefone agora que é o 3202-0013 e o telefone do dono está aí na sua telinha. Alberes, liga agora, tira todas as suas dúvidas que a gente, aqui você vai encontrar, olha galera, muitas, muitas ofertas para você aproveitar e comprar hoje mesmo o seu carro novo. Você que está ligadinho no TV Shopping do Automóvel de Pernambuco, deixa eu fazer uma pergunta. Qual carro você procura? Porque aqui você sabe, tem uma grande variedade. Você que é um esportivo, você que é um utilitário. Ah não, Andréia, eu acho que eu estou procurando uma caminhonete, um sedã de luxo. Tudo isso você vai encontrar aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco, na Senauto Premium. É isso mesmo, que hoje separou para você um carro maravilhoso. Você quer conhecer um pouco mais esse carro? Olha só, é o mais vendido do Brasil. É o queridinho. A gente vai de Onix LT 2016 com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS. 37.990, você com o queridinho do Brasil na sua garagem. O telefone é 3202-0014. E olha só, o telefone do Alberes está aí na sua telinha, porque aqui na Senauto Premium, você fala com o dono. Você quer um carro esportivo, diferenciado? Olha só esse carrão que está aqui do meu lado, da loja UR Veículos. A gente vai de Golf. É um Golf Sportline, motor 1.6 2013. Olha que carrão, gente. Teto solar com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, som, airbag, freios ABS, faróis de neblina, rodas de liga leve, bancos em couro e sensor de estacionamento. Gente, é um super carro. Eu sei que você estava procurando um carro esportivo. Diferente, hein, gente? Tudo isso para você por apenas 46.990. Então, anota agora o telefone aqui da UR Veículos, 3202-0015. E o telefone do Ulisses está aí na sua telinha. Liga agora e fala para ele assim, olha, separe esse carro, porque esse carro, ele é meu. Valdir Car Multimarcas separou hoje para você uma oferta diferenciada e muito bonita. Eu sei que você estava procurando esse carrão. E olha só, antes de falar da oferta, eu quero mostrar para você esse belíssimo showroom aqui da Valdir Car Multimarcas. Porque a grande variedade, o que você está procurando, você vai encontrar aqui na Valdir Car Multimarcas, no Shopping do Automóvel de Pernambuco Sul, que fica próximo ao Geraldão Coladinho com a Tupan. E a gente vai de HB20. Isso mesmo, é um HB20 Comfort Style 2013, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios, ABS e rodas de liga leve. 33.990, anotou direitinho o valor? Isso, 33.990. E olha só, 2013. 3202-0016 é o telefone daqui da loja da Valdir Car Multimarcas. E o telefone do Josivaldo está aí na sua telinha também. Anota e liga agora. Antes de mostrar a próxima oferta, eu quero fazer um convite para você acessar as nossas redes sociais. Isso mesmo, vai lá, Automóvel.pe Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Fica ligadinho em tudo o que está acontecendo nas duas unidades do Shopping do Automóvel de Pernambuco. E olha só, vou apresentar uma oferta perfeita. Um carro super completo e econômico, porque a economia hoje nesse trânsito é essencial. Aqui da Gomes, a gente vai de Marche S 2013 com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas e alarme. 24.990. Olha só, esse carro é perfeito, gente. Além de ser completão, econômico, o preço é perfeito. 24.990, anotou? Então anota agora o telefone aqui da loja Gomes Multimarcas, que é o 3202-0017. O telefone do João Gomes está aí na sua telinha, porque aqui você fala com o dono e presta bem atenção, gente. Olha só, lembrando que a loja Gomes Multimarcas fica no Shopping do Automóvel de Pernambuco Sul, ok? Vem pra cá. Oi, gente. E aí, quer vender o seu carro pelo nosso site? Isso mesmo, viu? Anuncie para todos os lojistas aqui do Shopping do Automóvel de Pernambuco de uma só vez. Basta acessar lugardecompracarro.com.br, procurar o banner Venda Seu Carro. E aí, é só fazer o cadastro todo direitinho, enviar as fotos e pronto. Todos os lojistas aqui do Shopping vão receber seu anúncio. Legal, né? Então, quer vender o seu carro sem sair de casa? Acesse lugardecompracarro.com.br. A Nexcar tem uma oferta bem especial para você. Aliás, vem correndo aproveitar o nosso feirão de aniversário. Taxas a partir de 0,99 e você ainda pode ganhar até 5 mil reais. É muito bom, né? Tudo isso só acontece aqui, viu? No Shopping do Automóvel de Pernambuco. A oferta está chegando, está aí na sua tela já, que é um Voyage Highline 1.6. O ano é 2015, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarmes, som, airbag, freios ABS, farol de neblina e também tem sensor de estacionamento. Preço do carro, preste atenção, de 41.990 reais, a gente já conversou, já negociou, baixamos o preço para 37.990 reais. É o nosso feirão de aniversário do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Pois é, feirão bombando, não perde tempo. Então, anota agora o telefone da loja Nexcar 2137-0011 e o telefone do Erlon, que é o dono da loja, está aí na tela, porque aqui no Shopping você fala com o dono sim. Cheguei aqui na Shopping Car Automóvel. Sabe que no Shopping você fala com o dono sim? Carimba, põe na tela. O Léo já está aqui ao meu lado. Oi, Léo, tudo bom? Tudo bom, Val? Tudo bem, pessoal de casa? Qual a oferta de hoje? É um lindo Fiesta Sedan 1.6 2013. Esse carro, ele sai sem entrada, Val. Pode vir aqui, você vai comprar ele todo financiado. Muito bem, esse carro ele é completo, viu? E olha, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas e alarme. Esse carro você vai comprar sem entrada. Eu me interessei pelo carro, como é que eu faço? O preço? A gente tem que saber logo, qual o preço, Léo? R$ 29.990 é o preço desse carro que vai sair sem entrada. Pois é, aproveita. R$ 29.990, corre, porque o nosso feirão está bombando. Você tem taxas a partir de R$ 0,99, pode ganhar até R$ 5.000 em dinheiro e vai levar o seu carro na hora. Telefone de contato. R$ 21.37.0012 e o meu celular R$ 996.78.0001. Dado o recado, aqui no Shopping você fala com o dono, ele está esperando por você. E antes de mostrar a nossa próxima oferta, deixa eu falar para você que hoje o nosso plantão de vendas vai até as 5 horas da tarde. Então, venha para cá correndo. Pois é, acabou o programa? Anotou a oferta que você mais gostou? Chega aqui logo depois, fala com o dono, faz um test drive. Aqui tem um restaurante, traz a família inteira, tem um espaço kids para a criançada fazer a festa enquanto você escolhe o seu carro e vai levar ele na hora. Perde tempo não, gente. O lugar de comprar carro só pode ser aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco, viu? Agora sim, cheguei na loja Manchete Multimarcas, tem uma oferta bem especial para você que está querendo comprar um carro novo agora. Pois é, quero, Valercio, que tentado. Está na sua tela, é um Voyage City 1.6 2016 com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS e também tem rodas de liga leve. Gostou do carro? Preste atenção no preço. R$ 39.990, isso mesmo. R$ 39.990 está esperando por você na loja Manchete Multimarcas, que é a loja número 13, que fica aqui em Olinda, ao lado do Centro de Convenções. Anota o telefone que é super importante, 21-37-0013. E o telefone do Carlinhos, que é o dono da loja, está aí na sua tela também, porque aqui no Shopping você fala, negocia com o dono e faz um test drive. Sim, venha para cá. A loja Privilégio Multimarcas é a loja número 14, fica aqui em Olinda, Unidade Norte, ao lado do Centro de Convenções. Sabe que aqui no Shopping você fala com o dono melhor, com a dona. Ana já está aqui ao meu lado. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bom, como é que vocês estão? Todo mundo bem, graças a Deus. Então, qual a oferta de hoje? Hoje é um Foxy 1.0 Trending completo, 2012, vermelhinho, lindo, só esperando o dono. Pois é, carro completo, então já sabe que tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas e alarme. Se você gostou do carro, quer saber logo o preço, o preço. De R$ 28,990 por R$ 27,990, só aguardando vocês. Está vendo? Perde tempo não. De R$ 28.990 baixou para R$ 27.990, é o nosso feirão bombando, com taxas a partir de R$ 0,99 e você ainda pode ganhar até R$ 5.000. Perde tempo não. Quer saber o telefone? Ana vai falar agora, o telefone. R$ 21,37-0014 ou 9449-4650, aqui você fala com o dono. Fala sim, ela está esperando por você. Nesses 11 anos de nossa história, fizemos parte da sua vida em grandes momentos e trilhamos juntos vários caminhos. Quando você foi à maternidade, quando levou o seu filho para a escola, quando você fez aquela viagem inesquecível e vários outros momentos. Agora em nosso aniversário, queremos estar ainda mais próximos de você, à mesa, como amigos. E em agradecimento pela preferência e fidelidade, estamos escolhendo alguns clientes que conquistaram o seu carro novo conosco, para enviarmos uma lembrancinha deliciosa. Você gosta de pizza? Então, você pode receber uma da Pizzaria Atlântico, em nome do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Quando ganhar, registre esse momento, compartilhe usando a hashtag do cartão e concorra a outros brindes. Sua alegria ao conquistar o carro novo é o que nos move dia a dia, há 11 anos. Bom apetite! E antes de mostrar a nossa próxima oferta, deixa eu conversar com você sobre as nossas redes sociais, Automóvel.pe, já sabe, né? Entra lá, tem Instagram, Twitter, Facebook e o nosso canal no YouTube. Se de repente ligou, a televisão agora já perdeu muita coisa, mas não tem problema. Acompanhe aí o programa no final, você vai lá e confere tudo na íntegra, tá bom? Quero você sempre conectado com a gente. A R-Max Veículos tem uma oferta bem especial, está na sua tela, não perde tempo, anota direitinho, que é uma HB20X 1.6 Gama Style. O ano deste carro é 2014, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, farol de neblina, travas elétricas, alarmes, som, airbag, freios ABS. Preço para você está na sua tela, R$ 40.990, isso mesmo, R$ 40.990, não perde tempo. Este carro está aqui esperando por você na loja R-Max Veículos, que fica em Olinda, ao lado do Centro de Convenções. Anota o telefone 21-37-0015 e o telefone do Pedro, que é o dono da loja, está aí na sua tela, tá? Luciana tem um recado bem especial para você que quer ficar bonito, quer ficar bonito. Fala daí, Lu. E chegou a hora de eu dar uma dica super especial para você, homem, para você, mulher. Salão Charles Veras. Se você está querendo ficar bonito, está querendo ficar bonita, passa no Salão Charles Veras. Lá você pode cortar seu cabelo, fazer hidratação, tratamentos químicos, tudo o que você precisa para poder se sentir bem e autoconfiante. Então não esquece, passa por lá. Olha, homens, preste atenção, tem espaço reservado para vocês, é isso mesmo. Está querendo fazer um happy hour, chamar os amigos, então aproveita. Passa no Salão Charles Veras, você vai ser muito bem cuidado. Você já sabe, quer ficar bonito, quer ficar bonita? Passa no Salão Charles Veras. Ótima dica, Lu. Feirão de aniversário do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Preços incríveis, condições para você comprar o seu carro novo. Hoje não perde tempo e olha só, você ainda pode ganhar até 5 mil reais em dinheiro. Taxas a partir de 0,99 e plantão de vendas até as 5 horas da tarde. Então não perde tempo, não. Corre em uma das nossas unidades do Shopping do Automóvel de Pernambuco. E a partir de agora eu vou apresentar uma oferta para você aqui da Dakar Shopping, selecionada exclusivamente para o feirão do Shopping do Automóvel de Pernambuco. A gente vai de Peugeot 217. Olha o motor, gente. Motorzão 1.4 XR 2013 com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas. Gostou desse carro? Super completo, R$ 24.990. Olha o preço, gente. Não perde tempo. E você ainda pode concorrer até 5 mil reais em dinheiro. Já pensou você de carro novo e dinheiro no bolso? R$ 24.990. Anota o telefone da Dakar Shopping, 3202-0018. E o telefone do Carlos está aí na sua telinha. Anota também, tira todas as suas dúvidas. Passa aquele WhatsApp e olha só. Corre e vem comprar o seu carrão. Point Car Veículos, um ponto final na sua procura. Olha só esse belíssimo showroom. A grande variedade para você correr e comprar o seu carro. E oferta selecionada, para eu apresentar para você, é um sedã de luxo. Você quer conhecer esse carro? Eu vou apresentar. Vamos lá? Um Corolla XEI Motor 2.0 2016. Esse carro é automático. Cheirinho de novo e super completo. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS, rodas de liga leve, bancos em couro e sensor de estacionamento. Gostou? Falei para você que aqui tem uma grande variedade na Point Car Veículos. E olha só, lembrando que a loja fica aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco Sul. Todo esse luxo para você por R$ 83.990. Isso mesmo, R$ 83.990. Liga agora no telefone 3202-0019. E tem o telefone do Gustavo que está aí na sua telinha. Porque aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco e na Point Car Veículos, você fala com o dono. Infiniti Veículos participando do grande feirão de aniversário do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Fica aqui localizado no Shopping do Automóvel de Pernambuco Sul. Muito fácil, próximo ao Geraldão, coladinho com a Tupan. Corre e vem comprar o seu carrão. Porque hoje foi selecionado um carro, um sedã para você com a mala, um porta-malas gigante. Vamos conhecer esse carro. A gente vai de Logan, Logan Motor 1.6 2011, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS e rodas de liga leve. O melhor de tudo, o precinho, R$ 22.490. R$ 22.490. Anota o telefone da Infiniti Veículos, que é o 3202-0020. E o telefone do Dono Gustavo está aí na sua telinha. Liga agora e vem comprar o seu super carrão. A partir de agora você vai conhecer um super sedã para você, um sedã de luxo aqui da Polo Multimarcas. Isso mesmo, você quer conhecer esse carro? Então vou apresentar, coloque as imagens aí na telinha City LX Motor 1.5 2011. Gostou desse carro? É muito lindo. Vamos conhecer internamente esse carro. Ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, rodas de liga leve, alarme, airbag, freios ABS. E olha só, gente, olha o precinho. É precinho de feirão de aniversário do Shopping do Automóvel de Pernambuco. R$ 31.990. Isso mesmo, R$ 31.990 nesse super carro completo. R$ 2011, o telefone é o 3202-0021. E o telefone do Valdo está aí na sua telinha para você ligar agora. Na sua telinha, um super sedã aqui da Auto Fácil. A gente vai de Fiesta Motor. Motorzão 1.6 2012. Esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som e farol de neblina. Tudo isso por R$ 25.990. É feirão de aniversário do Shopping do Automóvel de Pernambuco aqui na Auto Fácil. Anota o telefone que é o 3202-0022. E o telefone do Luciano Borb está aí na sua telinha para você ligar agora. Porque aqui na Auto Fácil e no Shopping do Automóvel de Pernambuco, você que está em casa, fala com o dono. E eu vou ficando por aqui, mas você sabe. No Shopping do Automóvel de Pernambuco você vai encontrar mais de 1.500 ofertas, 100 modelos diferentes. Condições incríveis para você comprar o seu carro. Taxas a partir de R$ 0,99 porque estamos no grande feirão de aniversário do Shopping do Automóvel de Pernambuco. E presta bem atenção, o mais importante, você ainda pode sair de carro novo e din-din no bolso. Porque você pode ganhar até R$ 5.000 em dinheiro. Gostou? Então não perde tempo e venha comprar o seu carro novo. Não perde tempo. Eu vou passar agora para a Unidade Norte com Valesca Andrade, que está comemorando, festejando o aniversário do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Com todos os colaboradores e aproveitando, quero agradecer a Sarandi, que preparou um bolo. Olha, gente, maravilhoso. É com você, Val. Beijo, ideia. Semana passada o parabéns aconteceu lá na Unidade Sul. E hoje nós estamos aqui na Unidade Norte, onde tudo começou, viu? Quando algumas pessoas com atitude pioneira deram passo inicial para uma linda história em maio de 2006. Agradecemos mais uma vez a todos os colaboradores, funcionários, diretoria e, claro, a você, que faz do Shopping do Automóvel de Pernambuco um sucesso. Então, nós estamos aqui para desejar... Feliz aniversário! Vamos lá! Aniversário! Se inscreverков! E aí Amigo! E aí Ricordira! Suas Elon Musk E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL